Música Olá a todos, eu hoje venho fazer aqui um vídeo um bocadinho diferente, venho falar aqui um bocadinho com vocês sobre então aqui o canal eu não sei se vocês já perceberam, durante o mês de abril eu publiquei muitos vídeos e para ser mais precisa eu publiquei vídeos todos os dias e porquê? Porque além de ter gravado uma outra tech eu li, tinha lido muito em maio, em maio disparado em março e continuei a ler muito em abril e como eu tenho feito vídeos de opinião de cada livro que leio consegui então criar aqui uma grande colocar no ar vídeos todos os dias e ter aqui sempre conteúdo aqui no canal no entanto, se calhar, e acredito completamente que não consigo manter esta regularidade de vídeos acho que o mais habitual será a falta de dois ou três vídeos por semana eu queria falar aqui um bocadinho com vocês muito simples, muito curtinha e quando comecei a fazer vídeos de opinião aqui no canal comecei a fazer o mesmo, porque comecei a me sentir mais confortável a estar aqui a falar com uma câmera sobre um determinado livro, sobre o livro em questão do que estar a tentar pensar no que é que vou escrever é óbvio que às vezes escrevo duas ou três linhas para colocar no blog e depois coloco o vídeo e isto tudo para quê? eu não sei até que ponto vocês gostam então de ter tantos vídeos de opinião se faz sentido continuar a fazer tantos vídeos de opinião eu, do meu ponto de vista, quer para mim, quer para as outras pessoas eu digo sempre que a pessoa deve fazer aquilo que está confortável a fazer portanto, se a pessoa quer fazer vídeos de opinião, faça se a pessoa não quer, não faça portanto, a minha opinião é cada um faça aquilo que quer cada um faça aquilo que se sente confortável mas também quero saber aí a opinião do vosso lado o que é que acham? lembrei-me talvez de fazer ainda uma hipótese não sei se foi fazer isso, se não mas lembrei-me se calhar podia manter os filhos por exemplo, fazer vídeos de opinião de livros que recebo de parcerias ou de livros que não recebo parcerias mas que foram excelentes leituras portanto, seriam aqui uma forma de folgar e deixar então aquelas opiniões mais fraquinhas fazia então só algo também muito simples no blog, escrito e depois juntava, por exemplo, dois ou três livros e fazia então um vídeo de opinião então, ali assim umas opiniões muito curtinhas desses tais livros que não foram assim grandes leituras e porquê? porque eu também quero manter o registro aqui assim, então um bocadinho de leituras que for fazendo porque depois se eu não faço opinião desses livros e depois faço então o resumo mensal pois se calhar os filhos de resumo mensal e foi por isso que eu também comecei a fazer mais vídeos de opinião é porque eu tinha filhos de resumo mensal porque eu mostrava os livros que lia e falava ali assim um bocadinho deles e cheguei a ter filhos tão grandes que eu vos tinha que dividir por sempre leituras da primeira quincena do mês e leituras da segunda quincena do mês e mesmo assim muitas vezes tinha que dividir porque ficavam filhos muito grandes às vezes filhos de meia hora 20 minutos, meia hora e é muito primeiro ponto segundo ponto tags eu não sou das pessoas que mais respondem a tags eu gosto muito de tags mas gosto essencialmente e é aquelas que eu tenho que responder e que eu respondo com mais sou mais rápida a responder são aquelas de conversa e não tanto de mostrar livros porquê? porque mostrar livros implica eu olhar para a categoria e estar a pensar epá que livro é que eu vou escolher aqui para esta categoria portanto perco sempre em algum tempo depois perco tempo a tentar procurá-los no instante depois perco tempo a ir arrumá-los ao instante portanto eu vou sempre deixando essas tags para responder mais tarde e sempre o que disse foi que respondi à tag do finalmente o outono agora há relativamente pouco tempo em fevereiro ou em março ou o que é que foi portanto eu gosto de tags eu gosto mas demora-se sempre algum tempo acho que também já devem ter percebido isto faço alguns vídeos de divulgando eu gosto muito eu gosto muito deste tipo de vídeos mas às vezes não tenho então assim tantas ideias às vezes lembro estou deitada e às vezes lembro-me que seria interessante mas depois estou deitada já presto-se a dormir e não tenho nada para escrever e depois nunca mais lembro portanto não sei dei-me também as suas ideias as suas sugestões o que é que gostariam de ver aqui mais o que é que acham que eu posso trazer aqui mais para o canal eu gosto muito de ver vlogs das outras pessoas mas eu não tenho condições para fazer porquê? primeiro porque a minha vida é muito pouco interessante não tenho nada de especial para vos mostrar e depois também se a minha vida mesmo que a minha vida fosse interessante eu confesso que tenho alguma vergonha de ir na rua a gravar e a falar confesso que aí nesse caso também ainda tenho ali assim alguma alguma vergonha a fora do livro está aí à porta eu provavelmente eu não sei se vou fazer novamente um vídeo a falar sobre a família do livro a falar de algumas dicas minhas alguns conselhos meus não sei se vale a pena digam se acham que seria interessante ou não fazer esse tipo de vídeo porque eu já fiz isso se não estou em erro um ano ou dois portanto não sei se valerá a pena estar a fazer novamente um vídeo disso ou então se simplesmente fazer um vídeo e divulgar a feira do livro e a divulgar então os vídeos que fiz sobre a feira mas pronto basicamente é isso eu gostava também um bocadinho aqui de ter a vossa opinião aqui um bocadinho sobre o canal eu gosto muito disto eu gosto muito de estar a falar sobre livros aqui para vocês mas também gostava de ter um pouco de vosso feedback porque isto faz sentido isto quando eu digo isto os vídeos aqui o meu futuro faz sentido também por causa aqui do vosso feedback e também não quero estar aqui a saturar-vos a massacrar-vos com vídeos de opinião quando vocês se calhar não gostam tanto de vídeos de opinião e gostam de outro tipo de coisa qualquer portanto olha digam-me façam-me nos vossos comentários digam-me as vossas sugestões também alguma ideia do que é que eu posso trazer então aqui de conteúdo o que é que vocês gostariam de ver por aqui pode ser que eu consiga então também dinamizar isto aqui mais sem ser só então pelas opiniões e pronto eu acho que vou ficar por aqui eu não tenho assim muito mais a dizer só por fazer também aqui assim um bocadinho aqui um ponto de situação e pedir as vossas sugestões então aqui para o canal eu continuo sempre a olhar para a imagem e não ali para a câmera é uma mania que eu não consigo perder eu tento 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 e não consigo eu estou a olhar para a câmera e de repente já estou a olhar para a imagem portanto peço desculpa mas realmente não consigo adibituar eu cheguei a gravar com um outro telemóvel que eu não conseguia ativar a câmera frontal portanto eu tinha que gravar com o de trás então eu ponho um espelho atrás para conseguir ver se estava a aparecer tudo na imagem e ainda nessa situação e mesmo assim olhava para a imagem que está atrás é impressionante não consigo é daquelas coisas que eu tenho que me continuar a forçar mas pronto adianto que isto não tem nada assim muito a ver aqui com o filho e pronto essencialmente era isto era saber aqui um pouco que se tenham gostado ou não de vídeos de opinião e pronto deem-me as vossas ideias deem-me as vossas sugestões digam-me o que é que acham eu te peço-me então um beijinho e até ao próximo vídeo